Essa é a mais bela canção que conta a história da vida de um vaqueiro nordestino E o forró mais cruz com leite tem o maior prazer de cantar pra vocês Vamos ver aqui a barragem A barragem do papagaio aqui depois da chuva como é que ela ficou Na quinta-feira Quinta-feira passada deu uma chuva bastante boa aqui em Alagoas E essa barragem aqui estava totalmente seca E aí a gente vai ver Depois da chuva como é que ela ficou Da arco empancada uma morena me aplaudia Seus cabelos longos, olhos negros sorria Perdi um boi naquele dia lá na pista Mais um grande amor surgia em minha vida Daquele dia começou o meu dilema Quase cheia Quase cheia não, praticamente cheia né Praticamente cheia Falta um pouco pra sangrar Aqui do alto a gente vê a outra E se der mais uma chuva Essa daqui Com certeza ela vai Ela vai sangrar E a água dessa aqui já vai passar pra outra lá Que é a maior Que é a sua filha só que é um fazendeiro É um romântico escurente Deixa lá Imagem ruim Mas aí vocês tem uma noção né Muita água mesmo Cada novo encontro era sempre perigoso Mas o nosso amor era tão gostoso Decidimos então fugir pra outras maquejadas Iriamos seguir Marcamos um lugar pra gente se encontrar Mas na hora marcada ela não estava lá Voltei em um galope Sai cortando o vento Só Deus Só Deus Quando Deus quer Deus Isso aqui estava Verdadeiro Deserto Seco Mas quando Deus muda As coisas se tornam diferentes Muita água mesmo aqui Fiquei desesperado Com tamanha maldade Pensei fazer desgraça Mas me controlei E saí pelo mundo Um vaqueiro magoado Só porque o dia eu amei Passaram muitos anos E eu pelo mundo De vaquejada e vaquejada Sempre a viajar Era um grande vaqueiro Mas meu coração Vamos descer aqui Continuava a pena Um dia fui convidado Pra uma vaquejada Naquela região Pensei não voltar lá Mais um bom vaqueiro Nunca pode vacilar Nunca mais soube de nada Do que lá acontecia Eu fugia da minha dor E da minha agonia Ser sempre campeão Era minha alegria Depois de 17 anos Preparei-me pra voltar Como campeão Queria aquele prêmio Pra lavar meu coração Mas sabia que por lá Existia um vaqueirão Olha que maravilha aqui Que maravilha E ele lá estava Eu fiquei impressionado Como ele era valente Tão jovem e tão forte E tão insistente Tem um burmador aqui Gente ó E ele sempre a minha frente Chegava o grande momento De pegar o primeiro lugar Os bois eram mais fortes Ele não iria derrubar E só rir comigo mesmo Dessa vez eu vou ganhar Quando me preparava Pra entrar na pista Quando olhei A da hora que ele fez um burro Quando vi uma mulher Aquela que foi a minha vida Segurei no meu cavalo Para não cair Pra mim fiquei nervoso Quando eu a vi Enxugando e abraçando O vaqueiro vem ali Entrei na pista Como louco O batisteira percebeu Amadei foi longe do boi Olha que coisa linda aqui Que coisa mais linda aqui ó O vaqueiro entrou na pista E eu fiquei ao observar Ela acenava Ela aplaudia E ele o boi a derrubar Derrubou o boi na faixa Ganhou o primeiro lugar Fiquei desconsolado Envergonhado Eu fiquei Perdi o grande Agora eu vou